E aí galera, assiste meu canal, está começando mais um vídeo do canal FC Dia a Dia Exclusivamente para você que está assistindo, beleza gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo top para vocês, mais um vídeo maravilhoso para vocês Desse jogo aqui de mercado gente, mercado simulator Então um jogo muito da hora, muito bacana mesmo Espero que vocês curtam, que vocês deixem seu like aí nesse vídeo É um jogo novo aqui que eu vou testar Vamos ver aqui como funciona esse jogo Estou aprendendo junto com vocês gente Vou pegar aqui e tal, beleza Vamos ver como é que vai chegar Tá, toque para obter e pegá-lo, tá Beleza Ai caramba, eu joguei no negócio Meu Deus do céu O que eu faço aqui Nossa, eu joguei no chão gente, meu Deus do céu Aqui ó Eu não sei o que eu tenho que fazer, peraí Vamos descobrir né Substore Tá Platireira Que bacaninha O mercado eu entendo um pouquinho gente Mas é, vamos aprender a jogar esse jogo aqui em si né Porque Eu estou aprendendo a controlar aqui nos negócios aqui, tá meio difícil Vamos lá Aqui tem o caixa, tá Escreveu aqui Toque para iniciar a finalização da compra, tá Vamos ver Vamos ver Tá Total zero Tá Vamos lá É Cerro da finalização da compra, tá Beleza Como é que eu estou aprendendo, viu gente Como eu estou aprendendo Eu vou montar esse mercadinho e vou falar Beleza Vou fazer Ah tá Beleza Virei esquerdo Virei direito Não Então Não sei Acho que eu vou colocar ela mais pra cá, viu Peraí Gente, eu não sei como que eu faço aqui Só assim, né Deixe que eu faço aqui O que é a produção? na prostilheira tá beleza meu amigo é bem difícil de controlar ele como fazer pra colocar as coisas aqui é isso que estou tentando descobrir gente é coloque os produtos na prateleira de madeira muito se abriga o produto Ahn... 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 Vamos daqui a pouco eu tenho que se partilhar lá fora. Aqui está o meu... Oh, meu Deus. Meu amor! O que eu preciso fazer, gente, pra... Ah, tá, vamos ver. Carrinho, loja, gerenciador. Maçã vermelha. Ah, certo, aqui. Eu acho que eu tenho que... Aqui, um pouco mais pra xilieira, né? Beleza. O que eu tenho aqui são 40 dólares. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Vou adicionar aqui o carrinho. Beleza. Adicionou o carrinho, adicionou o abacate também. Vou adicionar limão. Eu vou adicionar também... As manteiga aqui. Beleza? Então... Escreve o carrinho. Vamos lá. Um. Espera aí, então. Vamos lá. Um desse. Um desse. Um desse. Um desse. Comprar. Beleza. Comprei. Beleza. Vamos ver. Nossa, já entregou aqui, ó. Ó. Nova entrega chegou. Nossa, gente. Cai do céu. As coisas mudaram do céu, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo. Toque no objeto para pegá-lo. Tocando. Meu Deus, agora não pega o negócio, mano. Não pega, mano. Nossa, a gente não pega, cara. Aí, peguei. Certo. Certo. Abrir. Colocar. Coloca os produtos na prateleira. Colocar. Toque no objeto para pegá-lo. Ô, caramba, viu? Calma lá, que não é que aprende, gente. Não é que aprende. Calma aí. Tenham paciência. Coloca com caixa e tudo assim. Acho que deve ser, né? Ah, mano. Cara, tá difícil, viu? Agora eu fiquei preso aqui. Um dia de fim. Beleza. Gente, eu vou estar deixando esse vídeo por aqui, gente. Porque até agora eu não consegui colocar aqui as coisas na prateleira. Mas vamos lá que o próximo vídeo vai dar bom, viu? Então, vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Já deixa o seu like aí e vai acompanhando essa série da gente colocando as coisas aqui na prateleira. A gente montando os mercados, beleza? Então, forte abraço e até a próxima. Fui. Fui. Fui.